A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare o seu coração, que lá vem o berço do samba! Aí sim, meu pretinho! Obrigado, meu Deus! Ha, ha, ha! A Estácio de Sá é sua felicidade! A CIDADE NO BRASIL Vestido e amado em devoção Meu samba é a tua oração Sou mais um fiel na tua legião Lareia, o meu caminhar Certeza, eu hei de vencer Lareia, a chá de sá E a tua história vem contar Capadócia nasceu Destinado a amar os seus Foi torturado pelo seu destino E pelo martírio que devorou a Deus Sua missão na terra se cumpriu Subiu aos céus em 23 de abril Santificado o dobre guerreiro E é o cavaleiro da luz do luar Santificado o dobre guerreiro E é o cavaleiro da luz do luar Mas eu nunca defender nações Estampar razões O meu padroeiro Demão atrás Não me alcançarão A fé é teu orgulhão O Guiê, meu pai A fé é meu protetor A fé que houve o teu poder me guiar O Guiê, meu pai A fé é meu protetor Eu sou feliz por ser da sua companhia O Guiê, meu pai O Guiê, meu pai Desperta O dia chegou É festa Estásio voltou De primeira E transparência A luz e som novamente E o dedo a sua Como já É pra nunca mais A saudade apertar Pra nunca mais A saudade apertar Oh, 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 oh Lá vem a Estásio No canto de amor Oh, oh, oh Rogai por nós São Jorge Protetor Grande Estásio De sarro Lá vem a Estásio No canto de amor Oh, oh, oh Rogai por nós São Jorge Protetor Eu andarei Falei, destino e arma em emoção Meu samba é a tua oração Sou mais um fiel da tua legião Falei-a, no meu caminhar Certeza, eu vou te vencer Falei-a, na estase de zar E a tua história vem contar Na tapa nossa nasci um menino Detestinado a amar os seus Foi torturado pelo seu destino Nem no partido, nem negou a Deus Sua missão na terra se cumpriu Subiu aos céus em 23 de abril Santificado, morreiro Fiel cavaleiro, da luz do ar Santificado, morreiro Fiel cavaleiro, da luz do ar Vai pelo mundo a defender nações Estampar brazões O meu patueiro, terranas Não me alcançarão A fé derrubou o dragão Ogumie, meu pai, Axé, meu protetor A fé de fogo, teu poder me guia Ogumie, meu pai, Axé, meu protetor Eu sou feliz por ser da sua companhia Desperta, desperta O dia chegou, é festa Volcou, meu개, J Nova Velha e meu pai, meu pai, Axé A fé do fogo, meu filho, meu irmão Não muda permission A cantaria, meu protegimento descobertura Uh, Uh!!! A bestação no canto de amor Rogar por nós, são Jorge Protetor Uh, Uh!!! A bestação no canto de amor Rogar por nós, São Jorge Protetor Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos nunca, nunca me façam mal Jorge é da Capagócia Salve Jorge Aí sim meus pretinhos Prepare o seu coração